Outras mudanças são possíveis para o confronto com La Calera. Lucas Romero, o volante argentino, está de volta ao time titular após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro, substituindo Felipe Machado. O Cruzeiro também pode apresentar alterações em outras posições para o jogo contra o La Calera em Concepción, Chile, às 19h, de Brasília, válido pela terceira rodada do Grupo B da Comebol Sul-Americana. Sob o comando de Fernando Seabra, a equipe finalizou a preparação no Chile. No meio-campo, Matheus Vital pode reassumir um lugar no time principal, ocupando a posição de Ramiro. Na frente, Barreal disputa uma posição com Arthur Gomes na ala esquerda. Defensivamente, Zeivaldo pode retornar à formação titular, possivelmente substituindo Neres e formando dupla com João Marcelo na zaga. Ausências notáveis incluem Juan de Neno, que continua no departamento médico devido a uma fratura no nariz e um edema muscular. Rafael Bilu também está fora, ainda em fase de condicionamento físico após se recuperar de uma lesão no tendão de Aquiles que o afastou por quase um ano. O goleiro Gabriel Grando, recente aquisição do Grêmio, só estará disponível para a Sul-Americana se o Cruzeiro avançar para as oitavas de final ou para a repescagem. Já se inscreva no canal, deixa o like e ative o sino das notificações, deixe a sua opinião nos comentários. Um abraço à nação celeste.